Música Se você quer que eu te chame de mamãe Só pra você milhares de confissões E mesmo assim não consigo entender Não tenho culpa se meu pai foi embora E até hoje eu não entendo a história Até parece que não gosta de mim Mas não fui eu que te causei o fim Pra mim, cê vale ouro A joia rara de todo meu tesouro E quem mais? Você que me tornou voraz Não transmitiu a verdadeira paz Eu só queria um colo de mamãe Pra mim, cê vale ouro Pra mim, cê vale ouro Pra mim, cê vale ouro A joia rara de todo meu tesouro A joia rara de todo meu tesouro Tenta se ver Na certeza absoluta de que vai morrer Não fui por uma nem duas ou três Graças a Deus não fui a bola da vez Oh, mãe Sou chapa, gente, sou disposição Mas não queria isso Mas não queria isso, coração Queria amor e não corresponderão Você não corresponderão Você não corresponderão Cê vale ouro A joia rara de todo meu tesouro É, mas não tens nada É, mas não tens nada não Por consequência do destino Ficado na prisão Queria estar no lugar do meu irmão Pra não sofrer sem sobra e coração Minha mãe Minha mãe Às vezes não consigo entender o que sou Porque insiste em comprar seu amor Me dê de graça nesse embalo Eu vou que vou Me dê de graça nesse embalo Eu vou que vou Pra mim Cê vale ouro O dinheiro que tinha pra comprar o seu amor Infelizmente acabou Mas da maçã que fiz feira sou fã E enquanto comestes a semente tombou Ali se escondeu e com o tempo brotou Pois é Pisou, pisou, pisou em mim Que hoje necessitou Vai saber se daqui a algum tempo Num futuro bem próximo Eu já esteja no meio da estrada E não tenha como ligar E da senhora, mãe, o que será? Mas mesmo assim, minha mãe Pra mim Onde quer que eu esteja Cê vale ouro